O que você acha dessa greve dos servidores que está acontecendo hoje em Divinópolis? Bom, no meu modo de entender, eu acho que toda greve é justa. Assim, desde que o momento que foi prometido uma coisa e não é cumprida, eles têm que fazer isso mesmo, têm que manifestar, desde que estejam manifestando com, assim, sem brigas, sem confusões, sem nada, mas estão lutando com o direito que é deles. Acho bem complicado, porque no momento deste crise, várias pessoas dependem do serviço da prefeitura, né? Então, com essa parada deles aí, muita gente fica prejudicada. Eu acho difícil, sabe por quê? Porque está parando serviços de saúde, agente de saúde, a dengue do jeito que está aí. Então, eu acho que não vai ajudar, vai atrapalhar, não vai favorecer a população em nada. Acho que poderia arrumar outra solução, outras coisas para fazer. Bom, eu acho que desde que a gente vive em um país democrático, nós devemos lutar pelos nossos direitos. Se eles estão legalmente, né, lutando pelos direitos deles, eles têm todo o apoio da comunidade. A divisão de opiniões se justifica, pois o país enfrenta hoje uma grave crise econômica e política. Segundo a Prefeitura de Divinópolis, o município não tem condições de discutir qualquer índice de revisão salarial neste momento. De acordo com a administração, a folha de pagamento de 2009 a 2016 teve um crescimento de 112,75%, enquanto a inflação acumulada deste período foi de 64,48%. O crescimento da folha, ele não acompanha a capacidade exclusivamente, que a gente sempre dita aí, dos crescimentos inflacionários, da concepção macroeconômica, porque existe por detrás dele um PCCS, que é um plano de cargo de salário, que ele vem crescendo exponencialmente e a receita não está acompanhando. Só a título de curiosidade, nós tivemos um crescimento, uma disparidade, daí quando nós apresentamos nossos números, agora eu não estou falando dos nossos números, estou mostrando isso nacional, o que nós tivemos aí já publicado na revista, nós tivemos 89,8% de crescimento da receita, foi feito nos últimos três anos, enquanto o crescimento foi de 228,3%, isso só folha de pagamento. O Sintran solicita um reajuste de 12,59%, o índice acima dos acordos firmados em outros setores. Os funcionários do INSS aceitaram o parcelamento do aumento em quatro anos, 2017, 2018 e 2019. Para este ano, o percentual acrescido será de 5,5%. A Usiminas, maior empresa do ramo de Guza, insiste em não pagar sequer as perdas acumuladas, já a categoria pede aumento de 10%. Mesmo o caso da Gerdau, que determinou reajuste zero em todos os estados que possuem unidades. A discussão está na Justiça. O Sindicato dos Comerciários no país tem aprovado a reposições de perdas em benefícios, como vale a alimentação. No setor público, a crise é ainda pior. Para cumprir o compromisso de pagar a folha salarial, o governo do estado optou em parcelar o salário dos servidores. E por mais que fizéssemos naquele ano, que foi o ano passado, economias e fizemos muita, cortamos os gastos da máquina pública em mais de 600 milhões de reais, quase 40% de corte, de custeio, em relação aos anos anteriores, ainda assim não foi possível evitar, à medida que tivemos que anunciar agora, nessa última semana, de um calendário de pagamentos em que a gente consegue assegurar a 75% dos servidores o pagamento integral dos salários no quinto dia útil, mas, infelizmente, para os outros 25%, nós temos que esticar um pouco esse prazo, chegando até mais ou menos o meio do mês, até o dia 15, para a última escala de pagamentos. De qualquer maneira, não é culpa dos servidores, nós fizemos um grande esforço, estamos fazendo um grande esforço ainda, vamos fazer agora uma reforma administrativa com uma importante economia de gastos para o Estado, além do que já economizamos no primeiro ano, peço a compreensão de todos nesse momento. Vamos continuar trabalhando por Minas Gerais. A dificuldade financeira no município divide opinião até mesmo da categoria. Os profissionais da educação não aderiram à greve que iniciou hoje. A prefeitura precisa trabalhar nesses números para apresentar com responsabilidade para o Sintende, para que a gente construa a Assembleia, como a Líria falou, no dia 31, para que a gente vá se ajuntar aos servidores de forma honesta, transparente e de luta para valer, né Silvio? Segundo dados do governo, em 2001, a prefeitura tinha 3.715 servidores. Em 2008, este número subiu para 5.306. O aumento foi de 40% e o crescimento acima da receita inviabiliza a concessão do reajuste, que pode gerar prejuízos em vários setores do município. No momento é difícil, que não existe governo que está passando por aquele mar de rosa, né? E aí fica parecendo, não, para mim pode, mas não dá. Ou gasta com outras coisas, né? Então, infelizmente, para você ter uma ideia, o nosso gasto com a saúde aí, você viu que é astronômico, por força da Constituição e até a lei de responsabilidade fiscal, você tem que colocar 15% na saúde, nós colocamos mais de 30%. Você tem que colocar 25% na educação, colocamos mais de 30%. Obrigado, David.